Música Olá, um dos cursos oferecidos pelo Pronatec Copa, o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego, é o de inglês. Esse hotel aqui no Rio de Janeiro capacitou os funcionários. E eu converso com a Abdias Queiroz, que é o gerente do hotel. Abdias, por que o hotel procurou a capacitação dos funcionários? Olha, Thais, na verdade a necessidade de qualificação de mão de obra vem da concorrência, né? Cada vez que os hotéis procuram qualificar mais a sua mão de obra em função do mercado hoteleiro muito competitivo. E é onde a gente acredita que essa qualificação vai ser um diferencial na nossa prestação de serviço. Quantos funcionários do hotel foram capacitados pelo Pronatec? Olha, a princípio foram duas turmas de 25 funcionários. E em breve a gente está abrindo mais duas turmas de 25 funcionários. As duas primeiras foram no curso de inglês e as duas segundas agora vão ser no curso de espanhol. Esse curso de inglês foi feito em parceria com o SENAC, né? Conta um pouco pra gente dessa parceria. Olha, o SENAC já é um parceiro nosso há muito tempo em outros cursos, né? Então quando eles nos procuraram oferecendo essa oportunidade de antemão, em função da necessidade dessa demanda de nossos colaboradores falarem o inglês, em função da Copa do Mundo e mais pra frente das Olimpíadas, a gente aceitamos de imediato. Em função dessa parceria já fechamos mais uma, que é a do curso de espanhol. Daqui a um mês e pouco os mesmos alunos vão fazer o curso de espanhol. E agora durante a Copa do Mundo o hotel está cheio de estrangeiros. Os resultados dessa capacitação vocês já conseguem ver? Sem dúvida, né? A gente, nossos funcionários hoje que não tinham essa habilidade, hoje já conseguem comunicar, tanto no room service como na governança, e já conseguem atender o hóspede com maior tranquilidade. E isso é aquele diferencial que eu te falei, que é importante pra gente. A gente, nossos funcionários hoje que eu te falei, que é importante pra gente. A gente, nossos funcionários hoje que eu te falei, que é importante pra gente. A gente, nossos funcionários hoje que eu te falei, que é importante pra gente. A gente, nossos funcionários hoje que eu te falei, que é importante pra gente.